Olá, bom dia, bom dia, bom dia gente, bom dia família, bom dia povo de Deus, bom dia. Eu estou passando para avisar vocês que daqui a um pouquinho eu vou estar atendendo, minha consulta é apenas uma cesta básica, de qualquer lugar do Brasil, aonde você estiver, ou de fora do Brasil, você pode estar ligando agora a partir das oito da manhã. Aonde você estiver, você pode fazer a sua consulta sentado no sofá da sua casa, você pode fazer a sua consulta em cima de uma rede, no chão, dentro do seu automóvel, você pode ficar calado. Vou comentar só tudo o que está acontecendo na sua vida Sem você abrir a boca Vida amorosa, financeira, profissional, negócio Se você tem algum problema Que gosta aí de saber Ah, eu queria saber se o meu homem está traindo Se a minha mulher está me traindo Liga, que aqui você vai ficar sabendo Agora, não adianta querer A gente chegar a querer falar Alguma coisa que não é verdade, né Entre em contato, daqui um pouquinho eu vou estar atendendo Minha consulta é apenas uma cesta básica De qualquer lugar do Brasil Você pode estar fazendo sua consulta Os telefones de contato Para o Carlinhos e Dentes, é nesse telefone No telefone é 11 933 831962 11933 831962 11933 831962 Ou nesse telefone aqui 44 É o código 99 151 1837 1837 De novo, ó 44 99 151 1837 É 44 99 151 1837 Ou nesse telefone 11 São Paulo, lá da Paulista É 11 933 933 8 3 19 62 11 9 3 3 8 3 19 62 Você pode fazer sua consulta Aproveita As primeiras 50 pessoas que ligarem em contato Lá já Agora de manhã Geovana Geovana Souza Querida Oi Geovana Tudo bem contigo Menina Sua piohenta Bom dia Brasil Bom dia querido Bom dia menina Meninas e meninos Queridos e queridas Vovó e vovô Bom dia gente Bom dia Eu amo vocês Vocês fazem parte da minha vida Cláudia Maria de Jesus Pinto Da Silva Ô dona Cláudia Não tem pinto não Carlinhos É Cláudia Só Cláudia Regina Pelo amor de Deus Ela disse Adoro você Eu também Você faz parte da minha vida Viu Só não sei onde você mora Fala onde você mora O piohenta Rosane Prozac Bom dia Carlinhos Bom dia Isete Oi Isete Tudo bem contigo menina Já levantou Já tomou banho Ou é só converseiro Isete Isete Vamos tomar banho Dona Isete Um banhozinho faz bem Querida Uh mas é gostoso Um banhozinho de manhã Viu Ana Burixó Burixê É isso mesmo Ana Burixê Fala é Bom dia Dona Ana Burixê Vicente Eduardo Querido Tudo bem menina Cristina Guaranieri Tudo bem menina A Giovana está aqui Carlinhos Queria saber Como anda a minha vida Ô Giovana Liga Faz sua consulta Você fica sabendo tudo Piohenta Um abraço Para você de canoas Ah para a canoas É de canoas É de canoas Um abraço para vocês É de canoas Maravilha Amo vocês Viu Rosimeire Querida Rosimeire A Rosimeire disse Um lindo Abençoado Abençoado dia Meu querido Amigo O iluminado Que Deus Que seja Uma benção Em seu dia Família Rosimeire Itajair Um beijo Em seu coração Rosimeire Marido de Jesus Correia É Não Jesus não tem Também não Rapaz Mas está tudo certo Bom dia Bom dia Bom dia Célia Almeida Almeida Querida Bom dia Erni Lobato Bom dia Erni Bom dia Menina Bom dia Pobo de Deus Bom dia Jane Lobo Oi Jane Lobo Tudo bem contigo Ederlira Correia Bom dia Ela é de Farroupilha Rio Grande do Sul Um beijo Um beijo Para você No Rio Grande do Sul Você faz parte Da minha vida Eu amo esse povo Ai Eu ainda quero ir lá No Rio Grande do Sul Um dia Não vai demorar não Eu quero comer Aquela carne Uma vez Eu estive lá Várias vezes Claro Mas Esse dia E por acaso Eu passei Num restaurante Restaurante Uma churrascaria Boi na brasa Não sei o que Gaúcha Coisa assim Menino do céu A carne de vocês É diferente Sabe Não sei O que tem nessa carne De vocês Vocês colocam nela Eu não sei Pelo amor de Deus Eu quero ir aí Vou Eu vou Gauchada Seus piorientos Eu amo vocês Viu Seus cabiçudos Tá Eu quero ir Usar aquela roupa De vocês Quero tirar foto Com vocês Eu quero chegar Na casa De uma gaúcha Ou de um gaúcho Desse aí Meteu o pé Na porta Se vira Arranca aquela roupa Me dá pra vestir Vai E eu quero tomar Aquele negócio Que vocês bebem lá Eu não sei Como é que faz Esse trem Ah amor Tenho vontade Mas não conheço Acredite se quiser Aquele negócio Vocês colocam Que tem uma Conchinha pra beber Vocês se viram Gauchada Vou baixar aí Tô aguardando um convite Tô aguardando um convite Quero um convite Eu vou aí pra capital E vocês me convidam Pra onde vocês quiserem Que eu vou Eu quero tirar foto Tomando aquele negócio Verde que vocês bebem lá Que eu não sei Que trem é aquele Tô falando sério Não sei mesmo De verdade Tá Não sei Sai pra ir no shopping Não tem como comer no shopping O pessoal não deixa eu comer direito Cali Tira uma foto Eu gosto Sabe Eu gosto Mas não deixa você comer Tá Você vai no Esses dias eu inventei De ir na lotérica De passar na lotérica Lá vai Eu esqueci de colocar Um boné na cabeça E minha cabeça Tem essas marcas aqui Olha aqui Ó Não tem como não conhecer Olha só Tá vendo Isso aqui foi o Covid Que fez em mim Eu esqueci do boné Menino E o boné Dá uma dá disfarçadinha Né Você baixa a cabeça Comendo Não que eu não goste Eu gosto Quem é que não gosta De ser paparicado Quem é que não gosta De ser pessoa Do seu lado A gente vive de pessoas Ninguém trabalha sozinho Né Ninguém vive sem nada Você é uma pessoa Que todos nós Tentem né Chimarrão É a Jacira Falou que é chimarrão Ô Jacira Maria Jesus Pinto da Silva Da onde você é Jacira Fala pra mim Dona Jacira Fala pra mim Jacira Sua pioinha Tá cabiçuda Cabeça de mamão Então presta atenção Dona Jacira Aí você vai comer Você cabe Pôr o prato de comida Até ali Veleza Você tá na fila Quando você tá de boné Ainda dá pra você baixar o boné E eu não podia baixar Não tinha boné Pra baixar E eu tô comendo Lá no shopping de Londrina De repente eu vi Com uma moça Lá na frente Olhou Começou encarar eu E eu baixei a cabeça Tô aqui comendo Disfarçando né Um prato cheio de folha Que eu tinha montado Tô fazendo regime Não sei se percebeu Que tô virando Tô emagrecendo 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 Aqui tinha uma papada Aqui que essa papada Já sumiu Parecia peito de mulher Já vai Sai fora Opa Chiba Aí vai escutando né A moça Militana Militana Tá aqui também Ô Militana Você já levantou Mulher Já acordou Militana Já pintou Essa juba de leão Sua Esse cabelo Cheio de pichain Cheio de pioi Cabe Cabe surda Já levantou Pioi Ô Militana Mendes Bom dia Carlinho Fala de mim Ela é do dia 31 do 12 A Militana Rapaz Isso aqui não fica véia Não Isso aqui vai chegar Nos 150 anos Não fica véia Pensa numa mulher bonita Com todo respeito Trabalhadeira Direita Mãe Pai É mais homem Do que mulher Você viu Militana Você é muita mulher Sabe Pra não falar Que você é só mulher Tem que falar Que você é homem também Igual você Tem um monte aqui Militana Esse ano Será um ano abençoado Com todas as dificuldades Que nós brasileiros Estão passando Vai tá bom esse ano Levanta a cabeça Você vai tá bem Vem amiga Fica calma É que por aqui Não dá pra dar consulta Pra você Capsuda Tá Eu vou falar Sua vida pessoal Que você é doida Vou falar Eu vou falar Que você não faz Chulap chulap Um bom tempo Que a coisa tá feia aí Ai meu Deus do céu Eu não vou falar Prometo que vão falar Não vou falar Chulap chulap Tem que existir Militana A coisa tá feia aí Minha filha O negócio só marca Seis e meia Ô meu Deus do céu Militana Você tá cuidando De defunto vivo Pelo amor de Deus Militana Tem mulher Que ela tem um homem De cara Que parece um defunto Olha lá Olha lá Tô falando de vocês Ei Caribe dentro A mulher olha pra um lado Olha pra um outro Chega na rua Pessoal pergunta Se ela é solteira Ou casada Eu sou casada Pensa dez vezes Eu vou falar Aí quando ela chega Na casa dela Olha pra um lado Olha pra um outro Tá lá que o defunto vivo Só serve pra dormir E trabalhar Tem música muito honesta Trabalhador pra caramba Mas não serve pra porra nenhuma Desculpa a expressão Ô meu Deus do céu Ô meu Jesus Cristo Tem umas que não gostam Que chamam de pioientas ainda Sandy Ô Isabel Tudo bem contigo Isabel Você não tá diferente não Giovana Ô Giovana Não tá diferente não Dona Giovana Marido de Jesus Isso Não tá não Então eu quero mandar um abraço Pra todos os gaúchos Lembrar vocês Lembrar vocês Que quando vai num shopping E vocês me vêem lá Eu tenho o maior prazer De tirar foto com vocês Mas se eu puder dar uma disfarçadinha Melhor Porque senão eu não como É Eu vou comer um negócio Comprar uma meia Comprar uma cueca Tá Eu gosto de usar cueca Loop É E branca Eu só gosto de cueca Branca Então tem que comprar Na loop É difícil você achar Em lugar assim Tá E aí também não tem como Eu ficar andando em qualquer lugar Não é em qualquer lugar Depende do lugar A mão de movimentada É perigoso Eu ando sozinho Às vezes Às vezes não tem ninguém Infelizmente Eu vou contar pra vocês Como é que funciona a fama Atenção Brasil Atenção Pra vocês entenderem Muita gente fala Esse cara é metido Não é não Vou explicar pra vocês entenderem Quando você não tem nada Você não vale nada Porque ninguém copia Ninguém quer atrás de você Porque você não vale nada Tá Quando você não serve Pra porra nenhuma Tá Você não tem o seu Comprar uma bicicleta O dia que você compra Uma bicicleta Você passa a não prestar Você já é ladrão Opa Esse cara Aí o pessoal Quer tomar o que você tem Algumas pessoas E aí tem aquelas pessoas Como eu falo De todo tipo de gente Aqui eu falo de político Falo não de político Falo de todo mundo Vocês sabem disso Aí você vai sair Você chega lá Você toma uma porrada na orelha Você não sabe Aonde está vindo Aonde está vindo A porrada na orelha Se você fazer nada Tem gente que tem raiva de mim Se eu fazer nada Nada Nada, 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 nada Só por inveja Por ciúme Enfim Tá É A vida da gente Ela é de acertos e erros Tá Eu tenho um erro Todo mundo tem erro Todo mundo dá certo Um zero Tá certo E assim vai indo A vida da gente Todos nós Porque nós não somos Os poderosos Os poderosos é Deus E a gente Nem tudo na vida da gente A gente sabe Quando você pensa Que você sabe muito Você sabe menos Existe um amor Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu A única coisa que sabe todos nós Mais que todos nós É Deus Sabe Então a gente tem que pensar nisso Eu tenho erro Você tem erro Todos nós temos erros Todos nós temos que compartilhar o acerto E o erro Só que tem que procurar fazer Não errar tanto Para não ficar feio Então por isso eu falo com vocês E quando você sai na rua Se você começa a ter um nome Na internet Eu tenho bastante Centenas de milhares Falta um vídeo Que chove de gente Esses vídeos Então o que acontece Você chega na rua Às vezes você fala uma coisa Que agradou um E já não agradou dois Às vezes você fala coisa Que já agradou 50 No Brasil inteiro E já não agradou outros E aí você está ali Sem tomar cuidado Porque Deus disse Faz sua parte Que eu faço a minha Vigie-se Vigie-se Eu me vigio E eu vigio você Porque eu oro por você Eu vigio a mim Vigio meus filhos E vigio vocês Porque eu oro por vocês Tá Oro por vocês Plenamente Para em frente Do meu santuário Aqui ó Eu tenho que orar Para todos Lá no fundo Está eu e minha mãe Que já morreu Há oito anos Então está aí ó Eu me vigio Com Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora do Perpétuo Socorro A Santa Rita de Cássia Santa Isabel Santa Luzia São Miguel Arcanjo Então eu me vigio Tá Eu me vigio E me vigio para vocês E oro por vocês Tá Então por isso Quando eu vou dar uma consulta Para alguém aqui É com a maior responsabilidade Do mundo As pessoas choram Na minha consulta Tá Eu duvido que vocês Tenham alguém na internet Aqui que possa escrever Na internet Olha Eu fiz uma consulta com ele Não gostei da consulta dele Duvido que apareça um aí Tá E olha que aqui comigo Tem quase meio milhão De seguidores Está faltando para quem A compra chega no milhão Meio milhão De seguidores Aqui no Facebook Eu duvido Que venha uma pessoa Com responsabilidade E fala para vocês Eu fiz uma consulta com ele Não é verdade Eu duvido Está entendendo Então é assim que eu trabalho Você vai na parte De algumas pessoas aí Você vê lá O pessoal xingando De puta é nome Vai na parte das pessoas aí Tem um cunhado aí Xingando de puta é nome Tá Agora eu fui muito xingado Foi nas eleições Ah Quando eu falei Que o Lula ganhava Com uma mãe de vó Desse tamanho Eles não entendiam Que eu só fazia previsão Vagabundo Sem vergonha Petista Pilantra Ah Charlatão Aí até Até algumas pessoas Que tem verra de mim Você sabe Tem um pessoalzinho aqui Que Eles não gostam de mim Uma meia dúzia Que trabalha assim Né É Que trabalha assim como eu Aí eles colocam Os amigos Vizinhos Marido Namorado Capeta Pra aparecer aqui Mas aí são coisa deles Aí vai lá Bane Acabou o problema Vai lá Com mais outro tipo De novo E assim por diante Eu só quero lembrar vocês Que a minha consulta É uma das melhores consultas Que existe Na internet Vocês podem ter certeza disso Eu só trabalho Por videochamada Qualquer pessoa Convidar vocês No facebook Instagram Youtube TikTok Por mensagem Convidar vocês Com a minha foto Não entrar Não entra Não é Carlinhos e dente Eu só falo Por videochamada Mesmo que eles existirem Falando pra você Olha Hoje eu não estou Podendo falar Que eu estou Passando mal Eu só falo Por mensagem É mentira Eu só falo Por videochamada Eu te vendo Você me vendo Qualquer pessoa Convidar vocês Ou ameaçar vocês Aí Igual tem uns e outros Aí quando as pessoas Percebem Quando as pessoas Osânia querida Te amo Osânia Fonseca Quando as pessoas Percebem que Não sou eu Eles começam a xingar As pessoas Que sabem onde ele mora Que vai matar Que vai não sei aonde É tudo papo furado Gente Não entra nesse papo furado Não tem que ter medo de nada Ligou pra mim Uma senhora ontem Carlinhos O que eu faço Uma pessoa me ligou aqui Falando que era você Eu comecei a dar bola Pra conversar com ele Tipo de coisa Aí eu percebi Que não era você Aí ele pegou E falou assim Eu sei onde você mora Já tem seu endereço Sua família Eu vou pegar todo mundo Não entra nessa não Tá Não entra nessa não Tá E Deus vai te abençoar muito Aonde vocês estiverem Ó As primeiras pessoas Que compartilhar Três vezes aí Cinquenta pessoas Vão ganhar uma consulta Atenção Brasil Atenção Brasil As primeiras Ontem eu atendi Vinte pessoas Que fizeram Que ganharam consulta Esses dias As primeiras pessoas Que ligaram agora Tá Que já compartilhar Três vezes aí As primeiras cinquenta Vai ganhar Uma consulta Tá E ainda mais Escritório Pode fazer uma promoção Pro pessoal aí Tá De mais vinte pessoas aí Tá bom Pode fazer uma promoção Boa pra eles Pra ajudar esse pessoal De cesta mais barata Tá E a pessoa paga Uma cesta mais barata Pra fazer a consulta Do Carlinhos Vidente Tá bom Gente Eu amo vocês Vocês fazem parte Da minha vida Viu Obrigado pelo carinho Vocês me amarem Eu também amo vocês Até mais tarde Alane Brito Querida Pode ligar Depois das duas Os dois Sandra Ribeiro Minha querida Sandra Ribeiro Te amo Viu Um beijo No seu coração Viu Ô Valdete Almeida Bom dia Valdete Ô meu Deus do céu Não dá nem desligar o telefone Mas eu tenho que trabalhar Tá bom Senão eu não como Gente Pelo amor de Deus Tem tanta gente Precisando aí A Giovana Tá pedindo o número Do telefone Ó o telefone Marca aí Giovana Pio Ienda É 11 933 83 1962 11 933 83 1962 Tem o outro número Ó 44 99 151 18 1837 Vou repetir 44 99 151 1837 Carlinhos Virente Tá Que papai do céu Abençoe vocês Vocês são as pazes da minha vida Hoje à noite tem live pra vocês Fiquem com Deus Eu amo vocês Tchau, tchau